Francisco Beltrão recebeu na noite da última sexta-feira uma das duplas de maior sucesso no Brasil no segmento de sertanejo universitário. A dupla Jorge Matheus levou ao centro de eventos mais de 5 mil pessoas de toda a região que puderam curtir as músicas no início da carreira mesclado com os sucessos da atualidade. A Rádio Onda Sua FM foi parceira do evento e levou ao camarim da dupla seis fãs que foram escolhidas através de sorteio. Uma das ganhadoras, Juliana Antonelli, mandou sozinha mais de 3 mil mensagens de texto e cada mensagem custava 31 centavos mais impostos. Depois da foto com os artistas, saiu satisfeita e com o sonho realizado. Realizei, nossa, foi pouco tempo, mas foi o suficiente já. São bonitos? Muito bonitos, já de fotos, são lindos, imagina de perto. Como é que você conseguiu visitar o camarim deles? Nossa, consegui pela promoção da rádio, né, das mensagens. Fui mandando, mandando, até que... Quantas mensagens você mandou? Nossa, chegou a quase 3 mil mensagens. E a conta do telefone, quem vai pagar? Ah, é a mãe, claro, né? A dupla chegou em Beltrão na última sexta-feira por volta das 10 da manhã. Enquanto Matheus preferiu dormir no hotel, Jorge descansou, jogou futebol com os amigos da produção e aproveitou para dar uma voltinha pelas ruas da cidade. Antes do show, os dois, de bom humor, contaram como foi o dia em Beltrão e curiosidade sobre a carreira. É sempre muito bom estar vindo pela primeira vez num lugar, né? Enfim, melhor ainda é voltar aqui. Então, para que a gente possa voltar, a gente tem que fazer um grande show, a gente sabe da responsabilidade que é. E receber muito carinho do pessoal no hotel, enfim. Vamos subir no palco e cantar com todo o coração ali para a galera. Para, se Deus quiser, a gente estar voltando aqui e fazer mais shows para o pessoal de Francisco Beltrão e região. A gente chegou, já dormiu a tarde inteira. Geralmente a gente faz isso, né, como é a correria, show todos os dias. Não tem como a gente dar uma volta. A gente quer voltar aqui, é a nossa primeira vez. Tomara que seja com mais tempo para a gente conhecer as belezas da cidade, desse povo paranaense que é bacana para caramba. A gente vai gravar agora em setembro um DVD em Londres, mas é para os brasileiros mesmo. Enfim, o Brasil está em alta também, né? O Brasil está todo mundo olhando para o Brasil. E a música não ia ficar de fora. A cultura brasileira é uma cultura muito representativa. E, enfim, tomara que sim, se a gente puder ter a oportunidade. Já viajamos aí, mundo afora, para tocar para brasileiros. Se a gente tiver a oportunidade de sair tocando para pessoas de outros países, para estrangeiros, que apesar de falarem outras línguas, gostam do nosso ritmo, da nossa música, vai ser um prazer muito grande.